Olha, gente, quem tá almoçando. Boa tarde pra vocês. E aí, como tá o domingo de vocês? Acabei de tomar um banho, ó. E olha, olha, eu vou botar pra vocês verem. Ele almoçando ali. Olha o coração. Olha, gente, quem vai almoçar agora, como tá lindo. Levantou, tomou banho, tá cheiroso, né, amor? É. O que é que você vai almoçar? Diga aí pro povo aí. É, arroz, peru de cora, ovo frito e rejão, pimenta. Hum, gente, o molhinho dele, o coraçãozinho mais lindo do Brasil. Como, meu amor? Vou ficar aqui filmando pra as pessoas verem você comendo. Vou sentar no banco, peraí. Pronto, meu amor, pode comer. Gente, sentei aqui pra mostrar ele comendo. Olha que junta esse menino tem. Um menino de 29 anos, vai fazer 30 anos com a junta dessa. Gente. Tá gostoso, amor? Eu não fiz almoço, não. Tinha um feijão aí cozido, aí tinha arroz cozido também, aí eu fritei uns ovinhos. Eu já comi já, né? É, você já comi mesmo. Minha já almoçou, mas você tava dormindo na hora que manhã comeu. Foi mesmo. Já me lavei os meus, meu cabelo. Lavou o cabelo e não foi, amor? Hum. Quem foi que se arrumou? Foi mesmo. Você mesmo, não foi? Passou perfume. É cheiroso. Hum. Ai, gente, quando a gente não almoça na mesa, ele come aqui, ó. No sofá, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó. É. Aí bota o moinho aqui. Tá vendo? Eu vou chupar uma manga ali na estante, ali. Uma manga espada. É mesmo. Como ouviu. E você, gente, almoçaram o que no domingo? Deixa aí nos comentários, viu? Almoço de domingo simples hoje. Mas bem gostoso, viu? Esse feijão foi cozido com fato dentro. Mas só que a gente já comeu os fatos, né? Que tava dentro do feijão. Hum. Mas tá gostosa mesmo. Tá gostosa, amor. Tá. Ih, não come o ovo, não, é? Mastiga direitinho, viu? Hum. Você gosta de ovo frito? Eu gosto mesmo. Hum. Hum. Deixa eu encostar ali a porta pra ficar mais uma claridade boa. Pera aí. Aí. Ficou a claridade melhor. Agora não foi, gente? Hum. Hum. Que delícia o moinho. Gente, esse caco de molho é caco de coco. Eu que fiz. Tem outro também. O outro é maior. E aí é pimenta mesmo, ó. É mesmo. Botei um pouquinho. Esse molho foi de onde? Dos caranguejos que a gente comeu. Hum. Aí eu coloquei... É de meio gominho mesmo. Feijão dentro. Hum. Esse foi de plato mesmo. Foi, mamô? Foi. Hum. Manda um beijo, mãe. Pra todo mundo aqui que te assiste, que ama você. Hum. E compartilha o vídeo também, né, mãe? É. Tem gente que fala, Vânia, eu gosto de assistir seu filho. Gente, às vezes, é a plataforma. Eles não... Coisa muito. Sabe? Esbarra. As vezes eu boto o vídeo de Jó, ele comendo aí, eu tenho que aparecer, porque eles pensam que Jó tem essa carinha de menino lindo, mas pensa que ele é criança. Jó não é criança, Jó tem 29... Quer dizer, pra mim, ele sempre vai ser uma criança. Pra vocês também que ama ele, né? Mas a idade dele vai fazer 30 anos, gente. No dia 3 de julho de 2025. Hum. É mesmo. Né, meu amor? É. Para o ano faz 30 anos. Então aí a plataforma pensa que Jó é de menor. Eu já cansei de colocar vídeo de Jó aí, ele comendo, e depois o vídeo dá direito... Diz que dá direito autorais. Vai cruzar de mim. Eu mostro a ele, aí eu tenho que excluir, porque senão eles banem a conta da gente. Entendeu? Para quem não entende, não bota vídeo, não sabe o que a gente se passa. É, cá atrás da tela, né? Quando a gente vai editar vídeo, quando a gente coloca, às vezes não dá certo os vídeos, a gente perdeu aquele vídeo que a gente fez. E é assim, gente. Então tenha paciência. É mesmo. Né, amor da minha vida? É. Aí tem muita gente... Esse vídeo vai ser longo, porque eu estou gravando direto aqui, na... Como é o nome? Na câmera. Entendeu? Do... Do aplicativo. Aí por isso que vai ser um pouco longo. Aí esse vídeo eu jogo para outras plataformas também. Gente, e vocês aí? Vão lá, no Vânia Baiana. No vídeo da gente lá na plataforma vermelha, certo? Aí vocês veem a gente comendo... É... É... Nosso almoço. O vídeo completo, com 30 minutos, 25 minutos. E tem meio outro canal, vai lá também. Histórias da Vânia. É onde eu coloco receita de tinta caseiras. E receitinha de pão. Esses negócios ensinando como fazer outras coisas, certo? Vão lá assistir também. Histórias da Vânia, com S. Certo? Vocês pesquisam lá. Histórias... Histórias da Vânia. Com S. Com S mesmo. I... S... É nós comendo. Uhum. Né, amor? É. E obrigado a vocês que têm um carinho imenso pelo meu filho. Viu? Quando não vê ele, ele fica doidinho aí. Ai, eu gosto de ver seu filho. Que não sei o quê. Graças a Deus que eu gosto... Eu amo como vocês falam que gostam do meu filho. Que ele é lindo. E é lindo mesmo, viu? Muito carinhoso. Educado, inteligente. Pode comer, mamãe. Inteligente, educado, limpinho. Não gosta de sujeira. Quando ele acorda... Primeira coisa que ele faz quando ele acorda, descansa. Vai escovar os dentinhos, né, mamãe? Uhum. Depois que... Toma um copo de água, né? Demais cedo que eu mando ele beber. Copão de água. Porque ele acorda tarde. Então, quando ele levanta, eu mando ele logo beber água. Aí toma o banho dele. E a gente vai almoçar. Se arruma hoje, domingo. Vamos montar um gatão. Né, lindo? É mesmo. Meu príncipe. E eu agradeço muito a Deus ter colocado meu filho na minha vida, viu? Que Deus deu muitos anos de vida a meu filho. E a mim, por cuidar dele também. Ah, sim. Gosta de comer. Bem, graças a Deus, né, filho? Aqui é o pirão, gente, de cola. Que sobrou de ontem do caranguejo, tá vendo? Uhum. Tá gostoso? Tá mesmo. Olha o bigodinho dele aí, ó. Olha o bigodinho. O bigodinho desse... Ele que faz a barbinha dele, gente, mesmo, viu? Né, amor? É. Limpinho, não deixa a barbada dele crescer. Hum. Eu compro os barbeadores, deixo lá guardado. Ele já sabe, vai e faz a barbinha dele. É mesmo. Bigodinho. Ele não deixa a barbada dele crescer. Hum. Tá quente, mãe? Tá mesmo. Pronto. Tá bom, né, mãe? Que tá assistindo aqui, gente, ó. Televisão. Agora são as imagens do Brasil. Manda um beijo pra esse povo maravilhoso. E curta o vídeo, gente, compartilha. E vou mostrar minhas mangas pra você, que eu vou lavar pra eu chupar. Gente, olha que manga, tá vendo? Vocês gostam de manga espada? Gente, eu gosto dessa manga, viu? Comprei no mercadinho, tá... Um quilo tá de... Acho que foi quatro e pouco. Quatro, noventa e nove. Um negócio desse assim. Aí eu comprei. Aqui deu seis reais e pouco, parece. Essas... Não comanda. Não devia, né? Devia ser por unidade, mais barato. Ok, feijão? Então é isso. Curta, comente e compartilha os vídeos, viu? É isso aí. E aí, ó...